E agora a gente segue com os nossos assuntos, porque o governo federal realizou a cúpula da Amazônia nesta terça-feira em Belém. Oito países assinaram um acordo para combater o desmatamento. O repórter Misael Mainete traz todas as informações ao vivo pra gente responder a pergunta. Quais ações foram colocadas neste acordo, Misael? Boa noite. Basicamente, policiamento, tecnologia, educação. Boa noite pra você, David, e pra todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. Finalmente foi assinado, então, entre os oito países em conjunto, a declaração de Belém que define ações em comum pra cuidar da Amazônia. O ministro das Relações Exteriores, mais cedo, Mauro Vieira, disse que é um texto denso e importante. Ele ainda falou que são tratadas questões de grande interesse pra toda a região da Amazônia em matéria de saúde, educação, policiamento, ação conjunta contra o tráfico de madeiras ou minerais, ciência e tecnologia, e disse que são várias as áreas contempladas. É um documento bastante grande que a gente ainda vai esmiuçar e entender mais e foi assinado agora há pouco. A carta de Belém foi gerada aí nessa reunião, né, por meio dessa cúpula e mais cedo, né, os principais objetivos anunciados por ela haviam sido o seguinte, ó, a proteção do bioma e da bacia hidrográfica, inclusão social, fomento de ciência, tecnologia e inovação e o estímulo à economia local e valorização dos povos indígenas, comunidades locais e tradicionais e também conhecimentos ancestrais. Muito provavelmente esses termos devem ter seguido na carta. Havia uma grande divergência em relação à exploração de petróleo, como que deveria ser feita, e a gente vai entender isso logo mais, lendo um pouco mais sobre esta carta. Mais cedo, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, antes de assinar esse acordo, disse que é muito evento para pouca ação. Acompanhe. A gente realiza um evento e depois outro evento e outro evento. Mas e os encaminhamentos? Então, a cúpula está sendo pensada e trabalhada para, além das declarações que os nossos presidentes irão fazer, de que haja o fortalecimento da OTCA, que é coordenada pelos chanceleres, com o suporte de todos nós, ministros de agendas setoriais ou transversais, mas que não seja mais um evento.